Esse vídeo é uma mistura de software, um gato numa caixa, a terra plana e um copinho de vodka. O senso comum é algo que os filósofos geralmente nem valorizam muito, né? Por exemplo, a filosofia parece ser aquela atividade que a gente desenvolve, um raciocínio elevado demais, conceitual demais, até sobre as coisas mais simples. Parece que, para ser filósofo, até o fato de a gente piscar os olhos pode transformar isso num tratado, né? O fato do ser humano ter fome, ter medo, o tratado sobre o piscar de olhos no medo, tudo isso parece que é uma capa que se coloca para se falar de assuntos muito banais na nossa vida. Todas essas coisas que são óbvias, elas podem ser aceitas no hall da filosofia, desde que elas sejam elaboradas com enfeites argumentativos, de lógica filosófica, né? Inclusive, tem um vídeo que vai aparecer aqui em cima, nos cards, sobre o medo aqui no canal em Montaigne, que eu lancei esses dias para vocês darem uma olhada sobre isso. Apesar de tudo isso que eu estou falando aqui, alguns filósofos vão na contramão e sustentam que esses instintos mais básicos filósofos da nossa vida, que são chamados de senso comum, são muito importantes. Filósofos que consideram que esses instintos são úteis para a nossa vida cotidiana e também são os melhores para encarar as grandes questões da existência, sem necessariamente ficar criando grandes teorias, grandes raciocínios, pelo caminho simples mesmo. Um dos defensores dessa ideia de senso comum, né, como um grande importante do nosso conhecimento, foi o filósofo escocês Thomas Hyde, que sentiu-se obrigado a defender os instintos filosóficos do homem comum, da elaboração das pequenas e das coisas mais imediatas, das elaborações simples. Tá feliz? Tem lugar para todo mundo na filosofia. Mas antes de eu te explicar toda essa teoria, chegou a hora de eu te pedir aquilo que você já sabe, né? Se inscrever, curtir, compartilhar esse vídeo se for possível, deixar seu comentário e o mais importante nesse momento para nós, seja membro do nosso canal. Aqui embaixo tem um botão com todas as categorias de membros, aqui com nomes do Nietzsche, nem que seja para conhecer, do Nietzsche não, dos livros do Nietzsche, nem que seja para conhecer os nossos programas de membros aqui, dá uma clicada para você dar uma olhada. Tá, começando do começo, quem é esse tal de Thomas Hyde, né? Esse é um filósofo escocês que nasceu no começo do século XVIII, em 1710, e teve inicialmente uma formação até religiosa, tá? É... protestante. Ele é conhecido por sua crítica ao ceticismo filosófico e também ao empirismo, que ele considerava falhos na sua abordagem da natureza humana e também da percepção sensorial. Ele acreditava que o conhecimento humano, ele é baseado em um conjunto de crenças comuns a todo mundo, que são inatas, que são universais e também, como eu falei, elas estão presentes em todos os seres humanos. Essas crenças comuns, ou senso comum, né? Como a gente falou, elas servem como uma espécie de base para a compreensão do mundo ao nosso redor. Ou seja, para ele, a gente já meio que nasce com um instalado na nossa cabeça, né? Um programa meio que básico, né? Um software, chamado Como Filosofar. Tipo uma configuraçãozinha de fábrica, tá? Além dessas contribuições para a filosofia, o filósofo também foi um teólogo, como eu falei, presbiteriano e um defensor da educação pública. Ele assumiu durante a vida uma cátedra de filosofia muito importante lá em Albertine e iniciou o projeto de restaurar as crenças no senso comum, que, inclusive, um opositor de pensamento dele ali, Hilme, tinha acabado de demolir. Na defesa do senso comum, Hyde afirmava que nós somos neurologicamente constituídos para aceitar as crenças da nossa natureza como seres humanos. É básico. É como se, em temas e até situações primordiais, a gente estivesse pronto para aceitar, para agir, para interagir de acordo com os nossos primeiros instintos. Tipo, sei lá, uma situação de perigo, tá? O que você pensa? Corre. Uma situação de fome. O que você pensa? Come. A gente sempre obedece a esses mandos? Não, né? Porque, sei lá, durante um assalto, se tiver uma arma envolvida, talvez esse seu instinto de corre vai ter que ser freado. Se você está diante de uma comida que você não conhece a procedência, está com fome, esse instinto de come vai ter que ser freado. Em outras palavras, ele até admitia que as pessoas pudessem contradizer as suas intuições, mas elas fazem isso não sem sofrer. A vontade, por exemplo, de correr na hora que você está sendo assaltado por uma mão armada vai fazer você ficar um pouco angustiado, porque você sabe que aquela seria a sua vontade imediata mais básica, mas também é mais inteligente você ficar. Bom, então agora, o que é senso comum? O senso comum é a ideia de que as crenças mais comuns, mais básicas dos seres humanos, elas são confiáveis, e que os nossos instintos naturais, eles também devem ser valorizados quando a gente for tomar as nossas decisões. Apesar da filosofia, da história da filosofia, muitas vezes, envolver paradoxos, ideias complexas, o logos, os sistemas, alguns filósofos, como Thomas Wright, eles acreditavam que o senso comum era essencial para a nossa existência, para a gente responder às questões mais profundas da nossa existência. Ele se sentiu, então, obrigado a defender os instintos filosóficos do homem simples, do homem comum, do dia a dia ali, porque ele ficou horrorizado quando ele leu que o David Hume afirmava que a gente jamais poderia ter certeza das nossas crenças mais básicas, como, por exemplo, a existência do mundo externo, independente das nossas impressões sensoriais. Haydn, então, costumava pedir a seus alunos, quando eles fossem discutir temas mais profundos, como, sei lá, a verdade, para que eles pudessem, então, elaborar as suas ideias a partir de coisas mais simples, aos seus instintos, de acordo com os seus instintos, e não de acordo com as coisas mais elevadas, mais elaboradas. Ele dizia para os alunos que ali nos instintos é como se já estivesse o princípio das respostas mais básicas da nossa existência. Para ele, as crenças do senso comum são aquelas que a gente não pode abrir mão em virtude de nossa natureza como seres humanos mesmo. Se a gente abrir mão desses instintos mais básicos, a gente abre mão até mesmo de ser ser humano. Algumas ideias do senso comum podem até gerar bastante conflito para a pessoa que pensa nessas ideias, mas isso não significa que crenças que provocam conflitos mentais não sejam corretas. O que eu quero dizer aqui é que mesmo as ideias mais básicas vindos dos nossos instintos também podem ser conflituosas, mas nem por isso a gente deve abrir mão delas. Por exemplo, algumas pessoas, até filósofos, já foram considerados loucos em seu tempo por seguir uma ideia instintiva, institual, e elaborar um pensamento com isso. Por exemplo, o Nietzsche e até o próprio David Hume. O Hume sofreu um colapso nervoso quando ele estava ali formulando seus argumentos em favor do ceticismo. Isso significa que eles estavam pensando de forma errônea? Não, porque depois eles até foram alçados ao nível de filósofos, né? Isso quer dizer que a gente não deve abrir mão dos nossos pensamentos mais básicos, por mais conflituosos que eles sejam, porque esses pensamentos são também pensamentos. Ou seja, não está na simplicidade ou na complexidade do pensamento o valor do pensamento. Bom, então voltando aqui para a ideia de Ride, parece intuitivamente plausível que crenças que levam a gente a colapsos nervosos tenham menos probabilidade de ser verdadeiras do que aquelas que não abalam a nossa saúde. Ou seja, pensar de acordo com o senso comum é cultivar uma certa tranquilidade. Ideias do senso comum para ele não perturbam. Ou pelo menos são as que menos perturbam. Quer dizer, o senso comum, apesar de também trazer algumas perturbações, pode ser o caminho que menos vai me, entre aspas, enlouquecer. Bom, Ride pode até ter razão, mas agora a gente tem que trazer o outro lado. A gente tem que dizer que, apesar disso, a humanidade só evoluiu, deu grandes passos, quando ela abraçou ideias que acabam contrariando nossos instintos naturais, como, por exemplo, a, sei lá, a teoria quântica. Ou a noção de que a Terra é redonda e não plana, e de que ela orbita o Sol e não o contrário. Ou seja, a gente errou bastante quando seguiu os instintos básicos também. E acertou bastante quando seguiu os instintos, os instintos não, as elaborações mais complicadas. Então, embora pareça bastante eficiente quando se trata de autopreservação, o senso comum não é tão confiável na esfera de matérias mais factuais, científicas, mais complicadas, né? Lembra daquele experimento clássico lá do gato de Schrödinger? Schrödinger. Então, esse cara imaginou uma caixa onde há um gato e um mecanismo que pode liberar gás e cianeto controlado pelo decaimento radioativo de um átomo. Segundo ele, então, e a teoria quântica, a gente não pode prever se o átomo vai cair e liberar o veneno ou não. Porque isso é algo aleatório, é algo imprevisível. Até a gente abrir a caixa, inspecionar o mecanismo, ver o que aconteceu lá dentro, a gente não vai saber direito se o gato está vivo ou está morto. Até lá, o gato está vivo e morto, na verdade. Ele fica em um estado quase que de suspenso, indeterminado. Ora, sei que isso é difícil para nós, hoje em dia, aceitar esse tipo de pensamento, dar um nó na cabeça, um paradoxo. Mas a gente tem que pensar que talvez nossos descendentes daqui a alguns anos, eles vão ter maneiras melhores de elaborar essa teoria e vão até aceitar mais fácil, até a mesma teoria. Quer dizer, a gente não vai abrir mão de um pensamento complexo só porque a gente não consegue entender ele. Vamos agora voltar para o Hayd e entender a relação entre instinto e razão. Ele argumentou que os instintos, eles não são necessariamente inferiores à razão. É isso que ele está dizendo. Parem de falar mal dos instintos e só valorizar a razão. O que ele disse é que a gente não pode confiar mais na razão e dar ela um trono mais do que na percepção. Porque as duas vêm da mesma fonte. As advertências desse filósofo nos lembram que a gente tem que ter cuidado quando a gente vai se afastar do senso comum ou das nossas crenças e até rechaçar elas porque isso pode ser perigoso. Porque se a gente decide seguir uma ideia contrária àquilo que a gente acreditava intuitivamente, a gente precisa ter muita certeza de que essa mudança vai valer a pena. Ele é conservador nesse sentido, perceberam? Ele vai lá no Guilherme de Ockham, por exemplo, para falar isso. O cara lá da navalha de Ockham, né? Que dizia que uma ideia simples tem que ser mais cultivada do que uma ideia complexa. Se eu posso ter uma ideia simples ou uma complexa, eu vou preferir a simples. Então, o que o Reich está sugerindo é algo parecido com isso. A gente só deve rejeitar o senso comum, que é simples, né? se aparecer uma alternativa claramente também simples e melhor do que ela. É importante a gente levar as crenças a sério porque elas ajudam e até ajudaram até hoje a nossa espécie a seguir em frente e até explicar nossas experiências. Se existe uma teoria antiga que parece explicar as nossas experiências no mundo de uma forma até adequada, a gente tem até razão de ficar suspeitando aqui de coisa nova que aparecer, né? Se as nossas crenças elas forem subvertidas de forma rápida e fácil, a gente deve ficar desconfiado. Ora, eu não posso, segundo ele, abrir mão daquilo que eu acredito que é simples e que dá sentido à minha vida para uma coisa que é mais complexa e está dizendo a mesma coisa ou está dando a mesma resposta só que de uma maneira mais longa, mais complexa. Quanto mais fortes são os argumentos em favor de uma nova teoria, mais forte precisa ser a explicação para o fato de a gente ter pensado o contrário disso antes. Quer dizer, para a gente mudar de terra plana, espero que a gente tenha mudado, né? Para a terra não plana, redonda, esférica, né? É porque houveram argumentos muito fortes e até mais simples que ajudaram a abrir mão daquela ideia antiga. Vamos usar aqui, então, um exemplo, tá? Outro, na verdade. O álcool, a bebida, né? Ou aquela dosezinha de vodka, né? Ou aquela dosezinha de gin, ou aquela cervejinha. Vira e mestre, tem pesquisas saindo aí a favor da bebida, falando que é bom para a saúde que você bebeu um copinho por dia de ovinho, que isso é bom para o cérebro, para os neurônios, e aí depois muda tudo e fala que a bebida destrói a capacidade cognitiva. Pode pesquisar aí no Google. Eu mesmo pesquisei e achei matérias recentes falando de uma coisa e de outra. Você vai perceber um histórico que diz que beber moderadamente faz bem e depois você vai ver lá pesquisas que falam que não faz bem. Mas, agora a gente vai voltar para os nossos instintos básicos. Por anos, a gente foi ensinado a ver o álcool como algo prejudicial à saúde. Essa ideia ela era confirmada quando um alcoólatra, por exemplo, desenvolvia cirrose, ou quando a gente tinha uma ressaca, ou quando a gente via a família sendo destruída pelo vício do álcool, etc, 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 né? Os médicos diziam que uma dose de vodka podia destruir milhares de células cerebrais. Depois, outros cientistas vão lá e pesquisas vão recomendar que esse álcool, aquele outro álcool, aquele outro álcool não pode, ou qualquer medida. Gente, segundo o Hyde, não segundo o Bruno, qual que é o pensamento mais simples? Alco faz mal, é mais simples. Então, ele responderia que é melhor continuar confiando no senso comum até que se prove o contrário, mas que se prove o contrário de maneira simples e mais convincente. Ou, você continue bebendo e saiba o que está fazendo contra os seus instintos. E aí, concorda com essa abordagem? Ou você é mais dionisíaco, como aparece, por exemplo, nesse vídeo que vai entrar aqui? Ou você quer uma outra abordagem sobre a embriaguez como esse vídeo que vai aparecer aqui? Ah, não vai embora sem curtir, deixar aqui também o seu comentário, também se inscrever no canal se é novo por aqui e, por favor, considere se tornar membro aqui do canal. Clica pelo menos para matar a curiosidade de como está organizada as coisas lá. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e a gente se vê numa próxima e tchau!